Muito bem, você ligado no Balanço Geral, nós estamos aqui na Nova Alar, a nova loja. Reinaugurou mais um novo endereço, linda, maravilhosa, muita gente vindo conhecer, uma loja climatizada. Olha, venha conhecer a Nova Alar, que além de ser aconchegante, gostoso de estar aqui dentro, o pessoal vai te atender com muito carinho, a loja tá com promoção. Mas nós vamos falar com a Tati, que é a gerente da loja, que eu sei que tá muito feliz. Eu acho que agora o seu coração tá transbordando de alegria e de amor por receber essa loja. Parabéns! Exatamente, gente, a gente tá transbordando de alegria. Então, assim, a gente trabalhou bastante e pra deixar essa loja bonita pra receber vocês aqui conosco. Muito bem, e nós estamos recebendo aqui hoje o Fred, eu vou passar pro ladinho aqui, Tati. Isso, o Fred, que é um dos diretores da Nova Alar, do grupo Nova Alar no estado de Rondônia. Cara, a história do Fred que ele tava me contando se confunde com a história da Nova Alar, Fred. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho dessa história, mas eu quero que você fale também da alegria de nós, Rolimoré, estarmos recebendo uma nova Nova Alar. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes aí de casa. Pra nós da Nova Alar é uma satisfação enorme estarmos aqui no Balanço Geral. A Nova Alar é uma empresa aqui de Rondônia e hoje nós estamos reinaugurando uma filial, uma loja mais moderna, mais confortável, climatizada, pra esses clientes aqui de Rolim de Moura e de região que tanto nos prestigiam e nós temos que também dar o conforto a essa população maravilhosa aqui de Rolim de Moura. E dizer que a Nova Alar é uma empresa de Rondônia. Eu trabalho nessa empresa há 44 anos, a nossa empresa é a sede em Ariquemes, nós somos tudo de Rondônia. Nós empregamos hoje mais de 800 colaboradores no estado de Rondônia e isso é a Nova Alar. Eu vi que no discurso inicial a Tati falou que a Nova Alar tem fábrica. Fala um pouquinho mais desse investimento na questão de fábrica e o que a Nova Alar está fabricando hoje. Então, a Nova Alar tem uma indústria de estofado e cama box e colchões em Ariquemes. Ela fabrica camas e colchões, cama box e estofados. Então, a gente produz tudo para nossas lojas, é produto totalmente certificado, com garantia. A nossa fábrica é em Ariquemes, ela já tem mais de 15 anos, então é uma fábrica bem consolidada. Está sempre passando por processos de inovação, de melhorias, sempre prezando pela qualidade. Temos toda a loja em 12 vezes no carnê, então venha para a Nova Alar. Também clientes que viram na loja hoje irão preencher um cupom, vão concorrer a prêmios hoje. Então, quem puder vir aqui na Nova Alar hoje, preencher esse cupom e concorrer aos prêmios. Também a gente terá um prazer em recebê-los. Tem intervalo no Balanço Geral e daqui a pouco eu volto para trazer muito mais notícias, muito mais informações. Para você, que no seu horário de almoço, está aqui na SIC TV Rolim.